Olá, 7ª grade! Tudo bom, 7ª? Vamos lá? Vamos trabalhar mais um pouquinho, então, tá? Pra nós é a nossa última aula da semana, hoje é quinta-feira, mas é a nossa última aula da semana. Vamos lá, então. Hoje vamos trabalhar com o nosso livro. Então, hoje a gente vai trabalhar com o nosso livro, tá? Ainda vamos falar sobre was, were, wasn't, weren't, porque vai aparecer dentro das nossas atividades, certo? Lembrando que was é no singular, were no plural. Wasn't é singular negativo, weren't é plural negativo. E quando eu quero fazer pergunta, was vai pra frente do sujeito, were vai pra frente do sujeito, tá? Então fica, was she, was he, em plural. Were you, were they, tá? Was quer dizer era, estava. Were, eram, estavam, ok? Passado do verbo to be. Ok? Então foi uma retomadinha ali, certo? Tô mandando respostinhas sobre o material que vocês estão enviando via e-mail, tá? Alguns com correções, né? Outros muito bons, tá? Então hoje vamos lá. Page 45, página 45. Let's go there, tá? Então a gente tem um texto, eu vou fazer a leitura do texto junto com vocês. Vamos lá. Exercise number 3. Exercício de número 3. Nesta página começa o número 3. Ok? So read the post below and match the person with the memories. Tá? Então a gente vai fazer a leitura dos posts. São dois posts, tá? Não são brasileiros, então o nome vocês vão ver que é um pouco estranho. Tá? Mas a gente vai fazer a leitura. E é sobre as memórias de infância. Tá? E daí no exercício vocês vão ter que apontar referente a qual dos personagens é aquela ideia apontada. Tá? So, let's see. Vocês vão ter uma, duas, três, quatro, oito frases e vão ter que apontar. É do fulano ou é do outro? É da chefale. É da chefale ou é do Garrick? Ou do Garrick. Tá? Então ou S de chefale ou G de Garrick. Ok? Então vamos ver a primeira frase assim. I was under eleven years old. Eu tinha menos de onze anos de idade. Ok? Letra B. Depois a gente vai fazer a leitura. Agora não adianta querer responder porque a gente não leu ainda, tá? Letra B. I remember a very special gift. Eu lembro de um presente muito especial. Letra C. I played with my friends. Eu brincava com os meus amigos. Letra D. My mother was surprised because of an unexpected visit. Minha mãe estava surpresa por causa de uma visita inesperada. Letra E. I read letters from a family member. Eu lia cartas de um membro da família. Letra F. I loved a special outdoor activity. Eu amava, eu adorava uma atividade ao ar livre. Letra G. My memory was about a person. Minha memória era a respeito de uma pessoa. Letra H. My memory was about an object. Minha memória era a respeito de um objeto. Tá? Então, todas essas frases aí vocês vão botar. S de Shefali ou G de Gareth. Ok? Vamos lá. Vamos aos posts. Vou fazer a leitura dos posts. Então. What are some of your favorite childhood memories? Quais são algumas das suas memórias favoritas de infância? Let's go there. Shefali. Tá? 1997. Let's go. I was 10. Eu estava com 10 anos. My father was in Africa for a year. Meu pai estava na África por um ano. He had been working there. Ele tinha trabalhado lá. Ele tinha estado trabalhando lá. Telephone rates were pretty high. As ligações de telefone eram caras. At that time, so I barely remember talking to him. Então, dificilmente lembro falando com ele. Porque ele estava longe, no lugar que o telefone era bastante caro. Neste tempo, o telefone ainda era bastante caro. Hoje, não. Letters would be faxed. And I would read those letters day and night. As cartas podiam ser enviadas via fax. Fax era um aparelho eletrônico que fazia com que chegasse a carta até ti. Podiam ser passadas via fax e eu podia ler essas cartas dias e noites. Uma noite, uma noite, era around 11 da noite, mais ou menos 11 da noite. A campanha da porta tocou. E lá estava o meu herói favorito. Colocando todos nós em choque, inclusive a minha mãe. Ele tinha vindo e feito uma surpresa para nós. Eu nunca esquecerei deste dia. Essa flecha é fale. Lembrem que vocês têm que ligar essas ideias com as frases do exercício 3. Gareth. Vamos lá. Quando eu tinha mais ou menos 8 ou 9 anos de idade. Eu ganhei uma das bicicletas mais legais, mais sensacionais que um garoto poderia ganhar. Ela era chamada Lemon Pillar. Eu adorava essa bicicleta. Se tu tivesse uma dessas bicicletas, tu era o cara que podia ser invejado por todos os outros garotos da rua. Eu tinha mais ou menos uns 5 amigos que tinham a mesma bicicleta. Nós andamos pela vizinhança. Exatamente como um tipo de gangue de bicicleta. Ok? Estes são os dois textinhos. Então, liguem as ideias com as frases do número 3. O legal é tu pegar e anotar as informações que eu fiz a leitura para vocês. Ok? Então, 4. Find examples of to be in the past. Write in your notebook. Then identify the subject they refer to. Então, assim, vocês devem encontrar e identificar no texto verbo to be no passado. Lembrando quem é verbo to be no passado? Comecei o vídeo falando sobre esses dois verbinhos. Então, quero o sujeito e o verbinho to be no passado. Tá? Um decado. Ok? Tem lá. Tem lá. Um no singular, um no plural. Tá? E iniciei. Foi a primeira coisa que eu falei no vídeo. Primeira coisa. Porque eu fiz revisão. Tá? Vamos lá na 46. Tá quase no final. É só o exercício 6, 5 da 46. So, let's see. Answer the questions about the posts in your notebook. Este aqui, sim. Este exercício, eu até acho legal que faça no caderno, porque talvez seja curto o espaço que vocês têm aqui para escrever. Tá? Se for com uma letra muito pequenininha, talvez a teacher não consiga ver para fazer a correção para ti. Tá? Então, eu acho legal fazer no caderno o exercício 5. Responda as perguntas sobre os dois posts. Letra A. How old was Shefali when her favorite memory happened? How old? Quantos anos a Shefali tinha quando a memória de infância favorita dela aconteceu? Letra B. Why was it difficult for Shefali to talk to her father? Porque era difícil a Shefali falar com o pai dela. Tá lá no texto e eu fiz a tradução com vocês. Tá? Letra C. What time was it when the special visitor arrived? Que hora era quando o visitante especial chegou? Letra D. Were Gareth's friends' bikes the same color as his? A cor das bicicletas eram todas iguais? Letra E. What was the name of his bike? What was the name of his bike? Qual que era o nome da bicicleta? Tinha um nome lá. Letra F. What were you considered in the neighborhood if you had a bike? Que como é que tu era considerado se tu tivesse uma dessas bicicletas? Tá? So, that's it. É isso por hoje então. Certo? Só o exercício 5 da 46. Certo? So, I waiting your answers. Tô esperando a resposta de vocês. See you soon. Bye bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.